Numa branca manhã, os raios da primavera chamam a vida na terra Desabrochando o canto nos corações Cantar enfeitada de cores Louvando a volta das flores Dançar-se irão dar alegria Louvando a volta da vida Numa branca manhã, os raios da primavera Chamam a vida na terra Desabrochando o canto nos corações Cantar enfeitada de cores Louvando a volta das flores Dançar-se irão dar alegria Louvando a volta da vida Louvando a volta das flores